Música Olá, o recado hoje continua a ser a disputa presidencial do ano que vem. A missão do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, é dar musculatura política à sua candidatura presidencial. Por ora, ele continua em terceiro lugar, distante da presidente Dilma Rousseff e abaixo do senador Aécio Neves. O PT e o ex-presidente Lula acham que Campos é um candidato arriscado para Dilma, porque ele é um dissidente da base governista e pode, num segundo turno, ter todos os votos da oposição e mais alguns simpatizantes de partidos que hoje apoiam Dilma. Um dos desafios de Campos é conseguir que a ex-senadora Marina Silva seja sua candidata a vice. Marina teve quase 20 milhões de votos em 2010, tem densidade nas grandes áreas urbanas. Se conseguir transferir votos para Campos, pode levá-lo a tomar o lugar do PSTB na disputa com o PT. Mas o risco de Campos é que as contradições entre ele e Marina se transformem em um entrave, que dificultaria a apresentação de um programa de governo coerente e afastaria o empresariado de modo geral e o agronegócio em particular. Mas Campos é uma novidade na disputa. E isso costuma ter apelo, ainda mais num período em que em dois terços do eleitorado priorizam mudanças. O recado está dado. Já falamos de Dilma, Aécio e de Campos. O próximo recado será sobre o senador Randolfe Rodrigues, virtual candidato do PSOL ao Planal. Feliz ano novo! Tu sabia que tem BRB no Plano Piloto, Sobradinho, Planaltina, tem BRB em Itaguatinga, Samambaia, Guará, tem BRB na internet, no celular, no telefone, tem BRB até na esquina. Que esquina, velho? Brasília não tem esquina, não! Quem falou que só tem BRB em Brasília? O BRB tem mais de 48 mil terminais de autoatendimento por todo o Brasil. E o Sam BRB, o banco de Brasília em todo o Brasil.